Pessoal, quarta-feira, 9 horas, 9 e 15, chegou aqui mais um trem, mas esse é um trem de serviço. Uma locomotiva SD40 na frente, liderando, e uma Dash 9 aqui atrás, empurrando aqui. Mas é um trem de serviço, ele tem aqui, ó, ferramentas que vão ser descarregadas agora, tem um guincho para 125 toneladas, acho que é isso mesmo que eu li ali. E parou aqui agora, trazendo equipamento, ó, olhem só que legal. A Rumo tá de parabéns, né, modernizou muito, depois que assumiu a concessão, logo após a América Latina Logística, melhorou, foi trocado os dormentes, foi trocado os trilhos, agora os trilhos aqui são super dimensionados para suportar o peso dessas modernas locomotivas ES43 BBI, que são pesadas e tem um poder de arrasto maior. E, enfim, mais velocidade, mais eficiência nos serviços aí da Rumo para os seus clientes em todo o Paraná e no Brasil inteiro, né, a concessão da Rumo é grande. E aqui, então, descarregando ali, madeiras. Acho que é para ajudar a calçar ali o super guindasse. E uma equipe grande, tá vendo? Não faltou trabalhadores aqui. Pessoal, assisto os demais vídeos produzidos pelo canal Farina, são vários vídeos desde domingo e hoje já produzimos com esse aqui 4 ou 5 vídeos. Gostaria que assistissem, comentassem, dessem like e se inscrevessem no canal. E não, e compartilhassem, desculpa. Um abraço, até o próximo vídeo.